Mano, ultimamente tá difícil, velho, eu vou falar bem a verdade pra vocês, então ó, o negócio é o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com um amigo que é muito importante, mano, antes da gente continuar a fazer qualquer coisa, deixa eu ir derrotando aqui enquanto eu tenho uma conversa com vocês, demorou? Eu vi que teve muita gente que comentou no último vídeo sobre o Haki falando, João, o Haki ele defende sim, só que você precisa upar e tal, então mano, a gente precisa upar aí, né, o Haki e vai demorar um pouquinho, mano, não vai ser algo tão rápido não, vocês já estão ligados, mas isso daí é o de menos. O que que eu tô querendo falar aqui com vocês, mas é o seguinte, é, essa série, né, é uma série hardcore aqui, né, no, no Roblox, no Blox Fruit, eu não sei porque eu tô tirando minha meia, mas eu estou com calor no pé, velho, tô ficando biruta, tô ficando doido, mas vamos lá, o que que tá rolando, o que que tá pegando, é o seguinte, família, basicamente, é, muita gente tá entrando aqui no meu servidor, tá, tem algumas pessoas que tem, que tem o link e tem acesso, tipo assim, não são meus amigos, são pessoas que eu já mandei o link, aqui uma vez, e essas pessoas tão adentrando no meu servidor, tá, quando eu estou nesta conta, quando eu estou nesta conta, gente, eu estou gravando um vídeo pra essa série, que é o Hards Fruits, que vocês sabem que é difícil pra caramba, que é o nosso hardcore aqui, no, no Blox Fruit, então, mano, eu não vou responder, tá, quando eu tiver nessa conta, porque eu já vou tá, tipo, fazendo um negócio mega difícil, eu não vou responder, eu não vou ficar conversando, por quê? Porque, velho, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu não posso ter ajuda, não, 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 muita gente falou assim, ah, João, não é mais fácil tu ir lá, tu comprar fruta, do que ficar girando, mano, se fosse comprar, seria fácil, a gente não quer que as coisas sejam fáceis, a gente quer no difícil, tá ligado? Então, é isso que tá rolando, entendeu? É isso que tá acontecendo, The Family, é isso que tá acontecendo aqui no rolezinho, entendeu? A gente, mano, tamo tentando aí passar pela maneira mais difícil, então, eu não vou, né, ficar conversando, eu não vou ficar resenhando, eu não vou ficar fazendo nada disso, até porque, né, mano, quando eu tô nessa série, eu não quero, eu não quero ser rude, não quero ser grosso, não quero ser nada, mas a gente precisa ficar focado, tá ligado? E nesse tempo, o pessoal entra, mano, e vem muita gente onde eu tô, tipo assim, pra, pra, sei lá, fazer o quê, mas fica, fica aqui atazanando, então, gente, não seja esse tipo de pessoa, tá? Era isso que eu queria dizer, e, velho, eu vou terminar de passar mais essa daqui, mano, que daí eu acho que eu dou uma, uma roupadinha, eu acho, né, e, mano, eu vou tentar, pelo menos, girar uma fruta hoje, velho. Por que que eu vou tentar girar mais uma fruta, mano? Porque eu tô confiante, acho que dessa vez vai vir uma, uma, qualquer outra fruta aí, mano, vai, vai vir qualquer, qualquer apocalhia. Cara, comprei o barco, que eu sou ostentação mesmo, vamos lá, que eu vou girar, velho, vou girar, girar fruta, mano, ai, 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 doido, meu parceiro. Vou vir aqui malucôncio. Com licença. Muito obrigado. Vou pegar aqui esses baú. Porque, ó, também já recuperei o valor do barco. Tá, Mac? Tá, Mac? Recuperei ainda pra ser um cadinho, velho. Pra não falar que eu tive tanto prejuízo. Bom, mano, hoje eu vou tentar girar uma fruta e vou ver o que vai vir, velho. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô fazendo isso? Porque, mano, eu preciso da fruta, velho. Se não vier a fruta agora, eu desisto, mano. Porque, pô, vou jogar 47 mil no no lixo, mano. Vou jogar 47 mil no lixo. E, velho, eu acho que eu já consigo ir pro ir pro deserto, mano. Acho que eu vou tentar ir pro deserto, velho. Vamos lá, deixa eu ver quanto é que tá sendo agora. Nossa, 32 já comprei. E, Vral, fruta escura, mano. Nossa, velho, que sacanagem, mano. Nossa, vai lá pro mar, vai. Nossa, agora joguei 32 mil fora, velho. Não é possível, mano. Eu não vou pegar fruta, não, parceiro. Tô ficando triste, velho. Tô ficando triste demais, velho. Tá dando? Não, mano. Vou começar a chorar já, já, velho. Poxa, família. Não, 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 não vai, mano. Eu tento farmar. Muitos de vocês até daram ideia de eu simplesmente fazer um bem boladinho. Que como seria esse bem boladinho? Eu deixava ele ficar farmando, tipo assim, deixava ele ficar no baú, tá ligado? Sei lá, fazendo alguma coisa. E toda vez que o baú aparecesse, eu ganhava um monenzinho. Só que eu não sei se, né, mano, vale a pena fazer isso agora. Ou não. Enfim. Se fosse farmando, ia ficar, até rolava. Mas a gente toma bastante dano. Então, deixa eu fazer o seguinte, mano. Eu já tô tancando aqui. Eu não lembro se eu tanco aqui. Você leva 60, mano. Vamos lá, né? É, velho. Eu vou ter que vazar, mano. Na verdade, eu vou fazer da maneira mais fácil. Vocês já estão ligados. Assim é muito mais fácil, mano. Já volto direto, tá ligado? Pronto. Pronto. E agora, mano, é só eu continuar assim. Cara, mas eu fiquei triste agora, hein, mano? Poxa, eu não consegui o negócio, velho. Tipo, por mais que isso daqui seja ruim, né, mano? Porque... É, é, é tipo assim, ó. O combate mais fracão de todos. Mas, mano, eu não tenho dinheiro pra comprar os outros. Eu preciso de uma hora aí. Aí, ó. Consegui uma granite. Eu tô conseguindo uma granite. Cara, o problema é que cada vez que eu oupo, vai subindo mais o valor da fruta, velho. Eu queria ter pelo menos um mona de suficiente pra comprar... Nossa, o problema é que eu nem consigo comprar mais outra fruta, né, mano? É duas horinhas, mano. Duas horinhas resolvendo isso daí. Esperando a fruta agora. Tá, vamos lá. Já estamos aqui em outro dia. Por que que eu estou em outro dia, mano? Porque, basicamente, aquele dia a gente não pegou a fruta, velho. Uma fruta que fosse boa. E, mano, se a gente não conseguir nada dessa vez, eu vou ficar muito triste. E, bom, mais ou menos, se eu for fazer um cálculo rápido aqui, tá faltando alguns poucos milhões. Algum... Nossa senhora, deixa eu subir aqui. Que isso? Tá faltando uma granite aí, mano. E vamos ver se a gente desenrola do rolê, velho. O outro baú que fica na ele, ele fica bem aqui embaixo. Mano, eu queria matar o bug, velho. Que eu acho que ele dá uma graninha mais legal, ó. Pronto, 25 mil. A gente precisa de mais ou menos 7 mil a mais pra conseguir. Se eu fazer a missão dos piratas duas vezes aqui, eu acho que eu consigo tirar um... Um tchau a mais, tá ligado? Vamos lá. Vou fazer a missãozinha mesmo, mano. Porque, sei lá, eu já upo, já faço mais os rolês. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, não, mano, vai caçar baú e tal. Só que eu acho que assim, mano, dá mais jeito, tá ligado? Coisa da cabeça do pai, cara. Eu sei que do outro jeito é mais rápido, mas eu tô com preguiça. Ficar navegando, mano. O barco é muito lento, mano. Vamos lá. Ó, já tamo com 25 e tarará, mano. Tamo matando os bichos aqui muito rápido, velho. Já tamo conseguindo levar na boica, ó. E os piratinhos, vem. Chama. Eu acho que a missão do bug é level 55, mano. Não tenho certeza. Não, meus ataques tão dando muito mais dano, mano. Não vale a pena eu ficar lá me matando. Eu vou sempre ia ter que derrotar, tipo assim, os mais fraquinhos, velho. Seus meus ataques tão dando muito dano, pronto. 29 mil, mano. 29 mil. Tá um pouquinho em defesa. O bug eu acho que é level 55 a missão do bug, né? Não, você tem esse powerpoint? Não dá nada não, mano. Vamos lá. Bub, não sei coisa. O bruto é quanto? 3 mil. Ah, pelo dinheiro nem compensa, mano. Pelo dinheiro nem compensa. Eu acho que eu vou ter que juntar um pouquinho mais, velho. Porque, tipo assim, quando a gente vai o pano lá no Fruit Dealer, ele é, tipo, pela quantidade de level. Ele não é, tipo assim, ah, vai ser fixo 32 mil, não. Conforme eu vou o pano, ele vai ficando mais caro. Então, tipo assim, não adianta nada. Eu, daquela vez que eu fui, eu, tipo, paguei 32, agora eu vou pagar um cardinho mais. Quanto que é esse cardinho mais, eu já não sei. Mas eu vou ter que pagar mais. E, cara, não é possível, mano. Tem que vir uma fruta, velho. Se não vir uma fruta, eu vou ficar muito triste. Muito triste. Vem cá. Vamos lá. Toma. Toma. Tananá. Ó. Gira, gira. Estrelinha, gira. Toma. Tem que ficar fazendo desse jeito pra conseguir dar um zitão nos caras enquanto eu não tô mudando. Aí, ó. Nem o pay dessa vez, mano. Ah, eu acho que isso daqui já rola, viu, rapaziada? O problema é... Eu vou desse jeito, velho. Eu vou desse jeito. Vou pegar o bote grátis aqui. Queria pegar o outro de trezentinho? Queria, mas esse trezentinho pode fazer falta. Eu não acho que vai ser tanta coisa que vai mudar na questão do valor. Qualquer coisa eu faço a missão ali dos goriletes e dão um jeito, tá ligado? E daí, isso daí, a gente se vira no rolezinho. Tananá. Vou pegar esse bauzeiro aqui. Por que, né, Nat? Também é filho de Deus. Esse trezentinho aqui já pode fazer diferença. Lá. Eu não acho que vai subir muito, tipo, eu acho que do level que eu tô, vai subir, tipo, 100. Eu sei que no level máximo, você paga 250 mil na fruta. E, mano, é como o pessoal falou, velho. Tipo, seria muito fácil eu ir lá na loja e comprar, mano. Seria, tipo, muito simples eu acabar indo lá na loja e comprando. Só que, velho, eu quero do modo mais difícil. Eu quero do modo hardcore. E o modo hardcore é assim, mano. Tipo, você quer ser hardcore, meu irmãozinho. É esse o jeito, tá ligado? Bom, agora só falta no... Tipo, faltar um card de money. Vamos lá. Bom dia. Não é 32 ainda. Comprei. Não acredito, mano. A M pegou a Quake. Ah, não, velho. Ah, não. O pai é puro poder. O pai é puro poder. Agora vem cá. Mano, o problema é que eu não vou dar dano. Olha o dano no macaco. 28, velho. Esse que é o problema. Eu não dou dano. E agora pra mim, o pai, essa bodega era? Como é que eu vou? Ah, eu vou ter que continuar no soco, mano. Nossa, não era pra ter coisado, não, mano. Eu vou ter que continuar no soco, família. Vou ter que continuar no soco, mano. Cara, mano, eu fui muito sortudo agora. Nem boto fé, meu parceiro. Nem boto fé. Nossa, o problema vai ser pra mim desbloquear essa fruta, mano. Eu acho que pra agora, talvez eu tenha pegado a melhor fruta mesmo. Ou não? Não sei. Eu sei que tem outras que podem me ajudar mais. Terremoto é muito boa. Poderia ter vindo outras. But, né? Fazer o quê? Bom, agora que a gente tem a nossa fruta, eu não vou mais girar a fruta, né? Porque, mano, a gente pegou uma quake, mano. Uma lascando quake. Pra não falar outra coisa. Meu parceiro, mano, podia... Nossa, meu dia já começou lindo. Ensorarado. Hoje o dia tá lindo. Crime ensorarado. Clima de priscina. Tervetinha e turasco. Família drubado. Fé inacabado. Ô Zé, eu já sei. Fui como é. É, é, é. Tadinho, mano. O pose do rodo virou memezinho, mano. Mas vamos lá, ó. Tô chegando aqui já. Poderia ter morrido? Poderia. Mas eu tô tão feliz, mano, que eu vim cantar orando. Que eu vim no barquinho de grátis. E hoje, mano, hoje ninguém vai estragar meu dia. Eu chego aqui e falo... Vamo embora. Próximo level que eu vou gastar na fruta. Porque daí a fruta já dá um danisco. Vou ver se eu consigo deixar eles com pouca vida. E eu derroto usando a fruta, né, véi? Mas vamos ver se eu consigo fazer isso, mano. Toma. É, nó... Já foi pro level 3 de maestria, mano. Chama. Vai e pei. Chama... Nossa, eu não derrotei o parceirinho aqui, véi. Vai tomar o socão do terremoto. Ih, tá com pouquinha vida já. Tá com pouquinha vida. O problema é que não matou tudo certo. E tá spawnando, mano. Não sei onde o bichinho veio parar de ir. Ah, matei. Não, não dá nada, não. Se eu matar, também não dá nada, não. Não vou chorar em leite derramado. Toma. Bom que eu pego o level 55, mano. E aí maestria ali no bug e a gente upa rolê, véi. Eu até ia usar o código de resetar. Mas, mano, isso não é ser cringe. Isso não é ser hardcore. Eu só posso resetar quando eu pegar o level máximo. Aí eu reseto. Eu não tô sendo cringe, mano. Cringe. Eu não tô sendo cringe, véi. Toma. É, respeita. Respeita. Bom, vou poder colocar meus primeiros pontos aqui na fruta. E, velho, não. Não quero salvar spawn point, não. Vou lá no bugzinho. Nossa, esse aí dá XP, hein. Ô, bug. Hoje o clima tá lindo. Toma. 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 Ó, já tá dando 35. Não mandei longe. Toma. Ih! Me ataca não, que eu não gosto. Ai, que filho da mãe, mano. 35. Toma. Vai, joga o seu poderzinho. Ih, não. Não era pra dar dash no poder, não. Ai. Ih, eu desviei, mano. Qual foi? Opa, olha. Ah, mano. Você não pode errar assim, não. Ai, velho. Eu vou morrer, mano. Vai, ataca. Isso, errou. Toma. Toma. Ih, mandei lá pra dentro. Errou. Ah, errou esse ataque. Nossa, tá só o Faustão, mano. Errou, errou. Ah, a gente desenrola, véi. Aí, de sua vez, acertou. É isso que eu quero, nossa, mano. Ô, esse ataque manda muito longe, tio. Ah, mas a gente tá no desenrolo, fio. O Buggy não pega nóis, não, ladrão. É, eu já tô fragando já o seu. Tipo, não parece muito com o Buggy, né, Butts, né? Ele não tá nem usando a fruta. Mas isso aqui é um jogo, né, João? Não vamos ser assim, né? Porque se tivesse que ter que soltar uma pampa, igual ele fala, mano, a gente estaria lascado. Nossa, não matou, mano. Eu quero matar com a Quake pra pegar mais maestria. Tipo, não vale muito mais a pena eu pegar maestria ali no combate. Porque sendo que logo, logo eu quero mudar. Quero pegar um estilo de luta. Toma. Pronto. Nossa, ainda ganhamos 8 mil. Ganhamos 2 levels. Maestria foi pra 15. É, rapaz. E agora... Não! Ah, mano, gastei 2 em defesa, tio. Porcaria. Deixa eu ver quanto é que tá dando socão agora. 40. Já tá um negócio mais... Mais pá, tá ligado? Daquele jeitão. Agora não tem muito que a gente possa fazer. Vou ficar matando pirata mesmo, porque eu gosto mais de matar pirata do que ficar indo lá no bruto. Nem, vamos. Chega aí, meus parceirinhos. Chega aí. Vamos ter um lero. Nossa, apareceu o barulho do Dragon Ball agora. É o... Toma. Soco terremoto. O problema é que o soco terremoto, mano, manda mal longe, véi. E a chance de mandar eles pra... Banane é muito grande, véi. Mas eu vou ter que usar agora. Ah, matou. A menina vai matar agora também. Toma. Nossa, não matou, velho. Tá pego. Os bicho é de aço, mano. Os bicho é de ferro. Ferro fundido. Toma. Nossa, não morreu aquele ali também. Beleza. Desvia pra lá e pra cá, pra lá. Foi pra cá, pra lá. E soco. Mano. Tá de sacanagem esse maluco aqui, véi. Tá de sacaneição, mano. Não acredito, véi. Nossa, agora eu vou ter que chamar todos os bichos aqui. Vamos ver se esse outro aqui spawna. Vem, 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 spawnar. É. Toma. Nossa, mano. Eu já tô aguentando um pouco mais, hein. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu nem aguentava tirar um 1v1 com esses caras. Toma. Ah, um já foi. O próximo soco de terremoto já vai. Cara, se eu conseguisse pegar esse onda terremoto, já seria um bom ataque pra mim. Mas, mano, tô feliz demais por ter conseguido comer a quake, véi. Toma. Já foi quest completa. Não pamo de nível, mas tá daquele jeito, mano. Mas, família, é isso, mano. Mais um passo aí, estamos encaminhando pra vitória aqui na nossa série. E, velho, nem acredito, meu parceiro. Nem acredito. Então, ó, o negócio é o seguinte. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo juntado. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vó. Vó. Tchau. Tchau.